David Carreira, salvos por Cristiano Ronaldo e Micael Carreira fazem cirurgia estética. David Carreira, de 30 anos e Micael Carreira, 35, colocaram um ponto final a um problema genético hereditário, a calvície, ao recorrerem a um transplante capilar. Os resultados já são visíveis e as imagens não mentem. O filho mais velho de Tony Carreira submeteu à intervenção nos primeiros meses de 2021 e exibiu agora uma densidade capilar muito superior. Por outro lado, o namorado de Carolina Carvalho só recorreu ao procedimento estético no início deste ano. Mas já mostrou publicamente o resultado no concerto que assinalou o 10, ao sobrescrito aniversário da sua carreira musical. No Coliseu dos Recreios, no passado dia 18 de março, um dia apareceu de cabelo bem curto. Mas sem as antigas entradas. A informação é avançada por uma publicação semanal. Além dos dois cantores, outros elementos da família Carreira, como Laura Figueiredo, são seguidos numa das clínicas de Cristiano Ronaldo, especializada em tratamentos da área capilar. O Miquel Carreira e Laura Figueiredo são acompanhados por nós. Fazem todos os tratamentos relacionados com a prevenção e os cuidados capilares na clínica. Garantiu um dos responsáveis do estabelecimento privado ATV+, sem prestar quaisquer declarações sobre a tratamento feito a David Carreira. De acordo com a referida publicação, o valor de uma intervenção para realizar um transplante capilar pode variar entre os 1.500 e os 3.000 euros. Dependendo da área e dos milhares de unidades foliculares que são necessárias retirar da zona de doação do paciente para a zona que os vai receber. Que pode variar entre os 2.500 e os 5.000 euros. A verdade é que, tanto o jovem cantor como o irmão, têm surgido por diversas vezes nos últimos tempos de gorro ou com um boné na cabeça. Como é o caso da recente visita de David Carreira à Rádio Renascença há duas semanas. Já o pai, que enfrenta o mesmo problema de saúde há largos anos, colocou uma prótese capilar. Uma vez que não lhe terá sido possível recorrer à cirurgia estética. Veja as imagens na fotogaloria e compare os resultados do antes e depois.